Senadores começam a discutir reforma da Previdência e deputados articulam votação de propostas sobre a reforma tributária. O movimento municipalista intensifica a atuação para garantir que os interesses dos entes locais sejam atendidos no Legislativo. Reuniões com parlamentares e representantes do governo marcaram a agenda dessa semana. Confira tudo mais que foi destaque agora no município e no Congresso. O encontro promovido pelas duas frentes parlamentares dos municípios e do Pacto Federativo teve participação recorde. E pautas que têm grandes chances de avançar neste semestre foram debatidas. A reunião contou com a participação do ministro da Secretaria de Governo, o general Luiz Eduardo Ramos, e cerca de 30 parlamentares, lideranças da Câmara e presidentes de entidades estaduais municipalistas. Então a primeira providência que eu estou tendo é me interar dos assuntos. Nós temos a Secretaria de Assuntos Federativos, uma servidora muito competente, a senhora Débora, e nós estamos levantando e dentro do que foi feito hoje aqui, conversar, procurar saber, porque a gente só ama o que conhece. Então nós temos que procurar realmente mergulhar fundo nesses assuntos dos municípios e tentar ajudar no que for possível. Aqui na sede da CNM, Aroldi se reuniu com parlamentares que compõem a comissão que analisará a reforma tributária, a fim de apresentar os pleitos municipalistas ao texto. Aroldi mostrou aos parlamentares as sugestões de emenda à PEC 45 de 2019, que trata da reforma. Ao todo, a CNM pretende apresentar nove sugestões de emendas. Cada uma delas precisa de assinatura de pelo menos 171 deputados para depois ser apreciada na comissão que analisa o texto na Câmara. O consultor da CNM, Eudicípio, foi o único representante dos entes locais que participou da audiência pública promovida pela Subcomissão Especial da Reforma Tributária na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara. Ele defendeu o posicionamento da entidade sobre o tema. O deputado Marco Aurélio Sampaio, do MDB do Piauí, será responsável por apresentar uma das emendas sugeridas pela entidade. O pleito municipalista sugere alterações no Imposto sobre Operações com Bens e Serviços, o IBS, no que trata da cota-parte dos municípios. Além do parlamentar, a CNM também esteve no gabinete do autor da PEC, o deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, para detalhar as solicitações. No site do Observatório Político da Entidade, você acompanha a tramitação de todos os pleitos defendidos pelo movimento municipalista. Música 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 Música